Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu quero achar o melhor vestido pra ela. Eu quero que ela se sinta a mulher mais linda de todo esse mundo. Gabriela é a minha noiva e eu acho ela fabulosa. Ela não vai embora sem escolher um vestido hoje. Oi, garota. Trouxe várias opções pra você. Tudo bem? Eu tô tão animada. Eu tô chegando com um vestido de renda de corpete justo. Eu quero ver se ela gosta desse look. Você tá num vestido de noiva. Você vai se casar, linda. Deixa eu levantar o peito. Me conta, quando é que você soube? Nossa, desde que eu tinha uns 5 anos. Como você sentia? É muito frustrante. É, frustrante. De se olhar pra si mesmo? É, de se olhar e ver... O que é que tá vendo? Que é algo diferente. Tem alguma coisa errada. Porque quando é pequena, você não vê a diferença. Porque as crianças se parecem... Iguais. Iguais. Quando ela me contou a história dela, eu me comovi. Eu soube desde muito cedo que eu gostava de pessoas do mesmo sexo. Embora minha mãe tenha me dado muito amor... Assim, eu ser gay não era uma coisa que ela aceitava muito bem. Chegou a princesa... Olha pra você! Eu acho... Ela tá linda! Ai, meu Deus. Eu não gostei. Também não gostei. Não é suficiente pra ela. Surpreendente, eu adoro esse vestido. Eu gosto muito desse decote, dos ombros e da saboneteira aparente. E tem toda a beleza que eu precisava. Sim, sim. Vamos ver o que o pelotão de fuzilamento tem a dizer. Sim. Pode pegar a cara. Vem um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente, isso. É. E aí? Caramba. Eu acho que você precisa daquele pinguinho de... Você tem personalidade forte. Esse vestido me parece meio... Não faz os olhos da Gegê brilharem. Nós queremos que ela apareça. Estamos prontos pra dormir. Eu acho que essa sobreposição de renda é ultrapassada. Pois é. E eu não posso deixar a minha irmã se casar nesse vestido de renda. E mesmo que esse... Desculpa por isso. Olha ela! Ela tem tudo. Se encaixa nesse corpo. É. Meu Deus. Quando você trouxe esse vestido pro provador, ele me puxou. Foi... É. Tipo, imã e ferro. Uma coisa de louco. Uma coisa puxando a outra. Foi amor à primeira vista. É isso. Foi muito, muito além do que eu queria. Ele é bafão, gente. É. Eu estou chocada. Ela está agindo com seu coração e sentimentos. Querida, você está maravilhosa. Um véu com ele seria uma coisa muito interessante. É. É maravilhosa. Vamos lá. É incrível ver o sorriso dela, porque sabemos que ela achou o vestido pro dia especial. Você coloca? Tá pronta pro véu? Tô. Tá bom. Espera, espera. Olha pra frente. Isso. Desculpa, eu sou muito alta. Não se desculpe por nada. Não se desculpe por nada. Você está perfeita. Eu gostei. Você parece linda. Ela é uma das minhas melhores amigas. E você quer que todos os seus amigos sejam muito felizes. Uau. Eu fico pensando, tipo, ai meu Deus, isso está acontecendo. Isso é... Eu tô realizando um sonho de menina. Meu sonho de menina começa a se tornar realidade. É uma grande honra pra mim, porque... Eu tô na Kleinfeld. Eu tô provando vestidos. Eu nunca achei que isso seria possível, porque eu... Didi, esse é o seu vestido ideal? Sim, esse é o meu vestido ideal. Uau! 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 Parabéns! Está linda! Eis aqui essa mulher tendo um momento tão incrível e corajoso em sua vida, de ser quem ela é. E agora encontrar o amor de sua vida. Tipo assim, isso mostra que realmente o que vale é o poder. do amor e de como é importante acreditar, né? E é por isso que eu faço o que eu faço. Eu te amo. Eu te amo. Estou tão feliz de usar esse vestido pra ele. Não tanto pra mim, mas pra ele. Porque estou animada e estou feliz de estar me casando com meu melhor amigo. Uau! Nossa! Lindo! As duas famílias, da Lisa e da James, estão aqui hoje na Kleinfeld. Nós temos a da Lisa num sofá e perto da família dela está a família da Jane em outro sofá. Assim todos eles podem ver a escolha de cada uma. Essa vai ser uma consulta bem louca com muitas opiniões e muitas emoções pra administrar. Mas eu estou animado. A primeira palinha. Olha só! Não tá fantástica? Quando eu saí, bastou olhar pra minha mãe e ela começou a chorar e eu comecei a chorar também. Eu nunca pensei que teria essa reação. Como se sente? Respire. Respire. Bem fundo. Eu amei. Amei a calça. Eu sinto que não preciso usar um vestido pra me casar com o amor da minha vida. Às vezes a gente se conforma em ser parte da comunidade, né? Fingindo e fingindo sempre. Sim, eu não vou fazer isso. Não estamos fazendo isso. Não estamos. Ok, vamos virar. O que a família acha? Lindo, é. Tem muitos componentes diferentes nele. Pouco tradicional, com a renda. Isso. Que se encontra com a camada e é incomum. Sim, moderno. Sim, sim, sim. Vestiu perfeitamente. Parece feito pra você. E eu disse a ela que se ela fosse um pouco mais magra não ia acabar. Era isso que eu estava dizendo. Não. Não fica largo. Não fica largo. Ele marca todas as curvas dela. Isso, isso. Ser uma atleta meio que vale a pena nessa situação. E Jamie adora essas coxas. Ela ama esse bumbum lindo. Você precisa mostrar. Ah, eu vou mostrar agora, com certeza. Eu vou dar uma espiadinha. Ah, eu já estou animada por você. Eu estou muito animada. É muito difícil ficar sentada nessa sala quando eu sei que a Lisa está lá fora. Eu posso ouvi-los. Eu estou chorando e isso é muito emocionante. Eu estou realmente animada por ela. Temos mais alguns. Oi, Shai. Oi. É. Ai, meu Deus. Deslumbrante. Você está maravilhosa. Você está maravilhosa. Maravilhosa. Você gostou, né? Segundo vestido. Ai, meu Deus. Ai, está linda. Eu gostei demais. Ai, meu Deus. Você está linda. É de tirar o fôlego, Jamie. Ele é o diferente que você queria, né? Pois é. Eu amei. Achei maravilhoso. Eu amei as costas baixas, a cauda dele. É sexy e elegante ao mesmo tempo. Eu me sinto muito bem nesse vestido. Ai, meu Deus. Você gostou? É lindo. Você vai chorar? Não vai chorar. Vai segurar firme. E vai começar a chorar agora. Porque eu acho que está segurando o choro. Eu posso ver. Eu amei. Seu corpo está maravilhoso. Você amou? Talvez. Talvez não. Todas gostaram? Sim. Todas gostaram. É isso. Penina sabe exatamente o que faz. Foi inacreditável. Foi como... Como se ela tivesse ido lá atrás e feito algo só pra ela. É lindo. E se encaixa na personalidade dela. Uhum. Você quer experimentar o primeiro? É. Novamente? Eu quero o primeiro de novo. Vê você ainda gosta dele, né? Tudo bem, vamos lá. Baseado na reação inicial da Liz. Ah, essa peça. Essa é a certa. Eu posso sentir. Você ainda gosta? Eu gostei. Eu amei esse aqui. Ele é tão bonito. Sob um véu bem simples. Ok? Nossa. Agora sim. Você parece uma modelo. Posso ver? Ah, eu gosto dessa sensação. Eu gosto muito dela. Eu sei. É perfeito. Ah, você está linda. Eu me sinto muito bonita nesse vestido. É exatamente o que eu estava procurando. Eu sinto que a Lisa vai realmente amar esse vestido e ficar... Nós vamos fazer uma coisa nunca feita antes. Nós vamos vendar você. Assim podemos te ver. Mas você não vai poder nos ver. Combinado? Combinado. Aqui. Tudo bem. Tem que fechar os seus olhos. Vai dar azar se você vê ela. Então mantenha os seus olhos fechados. Isso mesmo. Estamos prontas. Segura na minha mão. Uau! Ela está linda. Sobe aqui. Vem. Não é para olhar. Não olhe ainda. Não olhe ainda. Não olhe. Não pode. Eu vou chorar. Tudo bem. Pode chorar. Estar perto da Lisa, agora segurando a sua mão e sabendo que ela está com a roupa com a qual nos casaremos, é a melhor sensação do mundo. Gente, eles combinam. Sim, combinam. Os dois passam suas personalidades, seus estilos. É absolutamente perfeito. Absolutamente perfeito. Serve as duas perfeitamente. Elas vão ficar atordoadas, como os dois trajes complementam um ao outro. As duas estão magníficas. Lisa está forte e poderosa. Isso é exatamente o que ela queria ouvir. E, Jamie, você está tão feminina, tão sensível, tão romântica, tão sexy. Isso era o que eu queria. E de verdade. Vocês estão um casal inacreditavelmente lindo. Ah, muito obrigada. Eu sei que você estava chorando e amo que esteja apertando a minha mão, porque você sabe que eu estou bem aqui com você. Eu estou muito emocionada agora, mas isso é normal. Sim, você está. Porque eu tenho um grande coração. É verdade, tenho um grande coração. Você também tem amorzinho. Por isso eu te amo. Lisa. Sim, Jamie. Eu. Esse é o seu conjunto de casamento ideal. Sim. Sim. Parabéns. Esse é o nosso conjunto de casamento. É. É. Eu estou muito feliz por você ter encontrado o que gostou. Estou emocionada. Você me fez chorar, garota. Vem cá. É. 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 Eu estou muito feliz por você ter encontrado o que gostou. Estou emocionada. É. 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 É.